Música Loja nova no Shop Tour, esse é um Premiere e é um Premiere pra você comprar tênis de baciada. Estúdio F, você vai comprar tênis com preço de atacado só aqui no varejo. Aliás, se quiser comprar de atacado é uma grande dica, dá pra levar de baciada, não é, Rauljo? Esse aqui é o gerente simpático da loja, tá? Tem várias marcas, esse aqui, por exemplo, é o Robocop, ao vivo e em pessoa. Esse não mata? Não. Não, esse não, esse tá programado pra você passear bastante com ele. R$7,90 sem outras cores e outros modelos. O Lecheval até dispensa qualquer comentário porque é um tênis já conhecido, né? Tá custando R$15,90. Você que conhece, sabe que aqui tá bom o preço, então vem, aproveita essa promoção. Esse aqui, olha, você que gosta de um parecido com esse, mas não tá podendo comprar agora, quer economizar? Tem o Puma e tem o Pluna. Qualquer um dos dois você vai pagar R$12,50. Gente, também tem várias cores pra escolher. Esse tênis aqui, eu fiquei bem impressionada com ele. É um tênis nacional, mas olha que acabamento, ele é todo acolchoado. Uma coisa realmente boa, tem uns itens que fazem com que esse tênis fique bem diferente, bem especial. R$11,90 é o tênis off-road. Realmente tá valendo a pena, leva de dúzia. Eles ainda vão facilitar o pagamento pra você. Fechaquinho pra 15 dias. 15 dias, é isso? Chegou aqui, os 10 primeiros, vamos dar 10% de desconto. Os 10 primeiros que chegaram, dá 10% de desconto. Não? Sem negócio, já tá com muito desconto. Tem mais aí que aproveitar, venha correndo. Promoção é até sábado, Wolfing Bistock. Domingão tá aberto, de 9 da manhã até as 6 da tarde. De segunda a sábado, qual é a horário? Às 18h às 18h. Endereço São Bento, 244 no centro. Tem na Rua Oriente, 703, esquina com a Casimiro de Abreu, no Braz. Tem na José Paulino, 369, de Um Bom Retiro. E tem na Quintino Bocaiúva, 106 no centro. O telefone daqui é 220... 2521. O nome da loja? Estúdio E. Esse aqui é o Araújo, qualquer problema você fala com ele. Mas não deixa ele vir não, aproveitar, essa aqui tá moleza, não tá? Moleza, muita coisa. Vem pra cá, além disso tem sapato, tem cinto, tem muita coisa interessante. Estúdio E.